Fala, meus queridos! Hoje, terça-feira, um novo dia, um dia que o Senhor fez para nos abençoar, nos guardar e nos proteger, tá bem? Então, hoje estamos saindo aí pra pista de novo, hoje eu tô até saindo um pouquinho mais tarde. Ontem fui vencido pelos aplicativos, mas hoje eu convido a você novamente a estar assistindo esse vídeo. E vamos partir pra cima dos aplicativos hoje, sem dó, com raiva, mano, e vamos detonar. Hoje a gente tem que sair vencedor, independente do que acontecer, vamos sair vencedor. Se você não me conhece, sou Denis de Paula, do canal Denis Motorista de Aplicativo, o canal que fala a verdade, que mostra na prática como é ser um motorista de aplicativo, sem mimimi, mas mostrando a realidade, falando a verdade, porque nós temos um compromisso com você, que é falar a verdade de como é o nosso trabalho aqui como motorista de aplicativo. E aí, tô indo abastecer meu carro, vou mostrar pra vocês aí quanto de GNV entrou e quanto é que eu vou estar pagando, como sempre faço, e mostrando pra vocês aí no final como é que foi o meu dia de trabalho. Hoje eu vou ver se eu consigo trabalhar as 12 horas direto aí, pra gente ver como é que é, e se realmente dá pra conseguir bater essa meta de 500 reais, esse desafio aí que é complicado. Eu convido você a sexta-feira, também está comigo lá no Shopping Metropolitano. Quero aí estar lá no máximo, ou melhor, no mínimo, ou no máximo, sei lá, 10 horas da manhã, pra gente fazer um desafio com os inscritos e com todos os participantes do grupo do WhatsApp ou do Telegram. Então, se você não faz parte, eu vou deixar aqui na descrição o link, tanto do WhatsApp como do Telegram e também do meu Instagram, tá? Se você puder dar essa moral pra gente aí e acompanha a gente indo lá no posto, abastecer o nosso carrinho. Novamente, galera, vindo aqui no posto de GNV, o Shell, de frente ao Bangu Shopping, abastecendo nesse valor aqui de R$3,79. E aí a gente vai abastecer aqui, vamos ver quanto é que vai dar. Abasteci naquela bomba ali ontem, não gostei muito dela, não. Não foi ruim, mas também não gostei muito, não. Então, eu vou abastecer nessa aqui do cantinho aqui à direita, pra gente ver se vai render um pouquinho mais. Vou até já zerar aqui o odômetro, pra gente ficar no aguardo. Então, conto com a sua colaboração de assistir o vídeo até o final, pra vocês entenderem como é trabalhar, tá? E praticamente todos os dias, a nossa live às 15h30, tá? Nossa live às 15h30, convido a você, nessa quarta-feira, também está assistindo a nossa live. Quinta não, mas segunda, terça, quarta, sexta, sábado, está assistindo a nossa live. E às 22h, a gente está fazendo aquela nossa oração, pedindo a Deus para estar aguardando a nossa vida. E eu sempre oro pela vida sua, motorista de aplicativo. Então, esperar chegar a minha vez aqui, a gente vai assistir aí. Valeu? Aí, galera, 50 reais e 15 centavos. Deu 13,19 metros cúbicos, que eu já estava com gás ali também, a 3 reais e 79 centavos. 3,80, né? Vamos que vamos. Aqui em Bangu, no Posto Shell, em frente ao Shopping Bangu. E aí, galera, ó. 1h43min da tarde, zerado, já com destino. Vamos embora, vamos ver a hora que vai tocar a primeira. Tocou a primeira. 2h, 2h, 2h praticamente trabalhado, só fiz isso. Está quase igual ontem, mas vamos que vamos para ver se a gente consegue fazer mais, né? Então, galera, terça-feira terrível, muito cruel. Sangrei bonita aqui, sangrei. Tentei fazer o máximo, mas não deu. Por alguns motivos. Um, que eu peguei vários engarrafamentos, muitos engarrafamentos, muito, 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 muito. Estou vindo aqui de Marechal, lá para casa em Bangu. Vazio. Por quê? Vim deixar passageiro aqui na Praça Seca. Aí, falei, pô, não vou pegar aqui, estou sem destino. Dei mole, não sei o que aconteceu hoje, porque eu fiquei sem destino. Não sei, literalmente eu não sei. Aí, dor de cabeça, trabalhando, não dá certo. Aí, o que eu fiz? Estava na Praça Seca, falei, pô, vou parar em Marechal rapidão. Vou comprar aquela batata. Todos aí conhecem, né? Aquela batata de Marechal, que é um calórico, é uma bomba calórica. E aí, estou indo para casa, vou mostrar para vocês aí os ganhos. Não foi muita lá, grande coisa. Não foi tudo ruim também. Mas, saiu o mesmo horário que ontem. Trabalhei menos horas. Então, deu ruim, deu ruim, galera. Deu ruim, minha cabeça está aqui. Parece que vai explodir. Trabalhar dessa forma é muito ruim. Mas, aí, amanhã é um novo dia. Amanhã eu vou sair mais cedo. Amanhã eu vou sair mais cedo. E aí, amanhã eu pretendo ir de 10 às 11. 10 da manhã às 11 da noite. Pretendo. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui como foi o meu dia. Hoje e amanhã. Então, confere aí. Então, galera. Os ganhos da 99 foi esse aí hoje. R$ 79,84. Mas, o da Uber foi R$ 95,80. Que deu no valor... Ai, droga. Saiu lá. R$ 175,64. Então, eu vou ter que abrir aqui a 99. Aí, olha. Só pop, está vendo? Pop e a recompensa. Aí, vamos lá para a Uber. Como eu falei, hoje foi bem fraquinho. E também, já estava com dor de cabeça já também. Aí, eu parei. Aí, ó. X, né? X. VIP. X. X. X também. X. E aí, R$ 2,00. Show de bola. Agradecer aqui. Aí, o usuário cancelou. Era X também. X. Outro X. E aqui é outro dia. Então, foi isso aí, galera. Hoje foi bem fraquinho. Deixa eu ver quantas viagens que eu fiz hoje. Hoje, pela Uber, eu fiz 10 viagens. E pela 99, 4 viagens. Então, foi bem fraquinho hoje. Bem ralinho mesmo. Então, é isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Minha cabeça está estourando, tá? Estourando. E vocês... Puderem aí, compartilhem os nossos vídeos aí. Se puderem, deixa aquele like. Deixe um comentário. O que você achou desse trabalho de hoje? Hoje, eu trabalhei praticamente. Foram 7 horas. 7 horas trabalhadas. Fez esse valor. Fiquei até fazer um pouquinho mais. Se eu trabalhasse às 10 horas, 12 horas. Eu fazia mais, com certeza. Mas... Ai... A cabeça está estourando. Então, como eu tenho um compromisso com vocês. De falar a verdade. E mostrar. Então, é isso aí. Você vê o valor que eu coloquei de combustível. Então, meu lucro hoje foi ralinho, ralinho. Foi fraquinho. Hoje, deu para sangrar. E sangrei, sangrei. Chegou até a doer a cabeça. E... Finalizando aí... Malzão. Mas, espero em nome de Jesus que amanhã, quarta-feira, eu consiga ter algo positivo. Recompensar o que eu não ganhei antes. Então, vamos juntos, galera. Fique com Deus aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.